Um, dois, três, três! 22 minutos do segundo tempo, o homem de preto apitou Pagou um pênalti contra o time de João, João se indignou O louco gritou, xingou, desabafou Eu quero ver o santo correr na geral Quero ver o santo correr na geral Quero ver o santo correr na geral Quero ver o santo correr Puxou o punhal Luziu, brilhou Ficou o punhal brilhando lá Na luz do refletor Vem expor, vem, zone, vem, rato Vem expor, vem, zone Vem expor, vem, zone Vem expor, vem, zone Vem expor, vem, zone Música Eu quero Deus vai morrer na geral Quero Deus vai morrer na geral Quero Deus vai morrer na geral Eu não sou coelha, eu não sou coelha, eu não sou coelha Eu não sou coelha, eu não sou coelha, eu não sou coelha